Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto rouba a cena Tu é do brendir figurante, uns lucro na mão Eu nem queria me batar, me botaram nessa batalha Tranquilão, agora eu vou acabar com essa batalha Porque tranquilão, eu chego na minha Mato emo safado e a menina safadinha Mato emo safado e a menina safadinha Mato emo, a galinha cheira boa e a galinha pitadinha Tá bem me embora, não foi, mano? Vai tomando curra sem sabor, deve me dar Aí, você é emo escroto, olha só, não tem rim, moriunda Largou orelha, daqui a pouco alaga a bunda É prara, praia, tô tranquilo A tua musiquinha entra tudo em pedido O bagulho é zero na moral e não ocupa meu espaço Você perdeu até em mente, não perdeu seu cadastro E o bagulho é zero, namorou na pista Se seu filho vai ser quanto a cara, ele vai ser autista Ele vai ser autista, como ser é gelo Não perdeu a virginidade, você não perdeu o cabelo O bagulho é muito doido, o bagulho é tranquilão Entra o safadinha, fecha na improvisação Sou igual o gachinho, no improvisado Cala a tua boca, tu tá descartificado O marilho é um tijolo, tá indo de quê? Estaltão amarelo O bagulho pariu, eu escuto lá no Clélia Toda a sua narina chorar mais que marilheia O bagulho pariu, vai jogar Pegue pra caralho o dono de tudo, meu Deus do E o bagulho é muito sério, então cega no repente Que eu não tenho de pai, o Pelé não tá tendo de dente E o bagulho é sério, eu sou só carinho Que eu ainda não paro de você, eu sou letra de afim Você assiste muito Discovery Channel Tá ligado pra ser o danção gênio Seu cabelinho liso, tu não ganha prêmio Na batalha ele quer alisante de prêmio É um prêmio O bagulho é todo que quer e golpe Mico Leão Dourado, quando vive e o que come E o gerente do novo repórter Como o bagulho é todo E o bagulho é todo Aí você conseguiu nesse barco Vem comigo, vem comigo, minha mãe tá maluca Minha bota maluca R$1,50 eu tô vendendo agora uma peruca Tô te gastando Mas ele é sério meu parceiro, tá ligado O bagulho é muito sério, só que ninguém tem tia dura Vendendo uma peruca, tem dinheiro pra comprar uma dentadura E o bagulho é sério, você não tem A sua cabeleta é menor, é menos sangue Meu filho se corta, o que eu faço nessa trilha hoje é tarde lá No caso em família Caramba, o bagulho é grande O bagulho é grande, o bagulho é grande O bagulho é grande, só você se rende O bagulho é seguinte Vem aí o colega, pra você se ganha de cruzão Pra você colega, que o bagulho é grande Tá ligado, mano E se refletarem chegou em cima do plano Eu não tenho dor Dá você aquele rinocelo para respirar melhor Aí, eu tô te gastando Você tá ligado Eu não tô me inspirando Para de caô que você não é sujeito homem O ato que você tava fazendo era tá mamando o microfone E o bagulho é sério Chego sem caô Você e o almirante são do armador de rua Cala a boca que você perde a linha Eu não respeito o MC que vem pra roda de chapinha Você tá ligado, não pode andar de avião Com quem será que Jeff vai casar Eu mais não vou falar, vou ter que explanar Eu com quem será, vou proceder E aí, quem vai querer? Porra, ninguém quer você Esse é o momento Você tá dando grande E você é a mulher do relacionamento Caramba 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 Puta que pariu, puta que pariu, geléia espirrou contra a neve do Brasil Puta que pariu, eu não vou mentir em nada e pa caralho Eu já liguei gente que... Se o meu filho me puxar cabelereiro na missão Se o seu filho te puxar ele tem sido um medidão Eu vou me agradecer e ele vai rolar meu pai, porque seu filho ele bateu o clube Tem cara de vascaíno, você deve se ouvir se seu filho te puxar é certo de babaquice Se o meu filho me puxar ele tem sido um medidão nessa rima e você se surpreende Seu filho vai ser feio, e eu sou André, ele sabe porque, já disse o ditado Seu pai, seu filho, que o bagulho é todo só pra você entender, vai ser feio Seu filho for uma menina, eu curto clima, fica cabeluda Cadinha da periquita E o bagulho é muito sério, só te falar Só falta de dedinho tão grande, não batala no teu filho, no DNA E o bagulho tá sério, vai mudar até ele Passar duas leis e te guardaram na parede Eu sou o perigo, me falo de novo, pelo menos você que usa a roupa dos gols mais novo Falando é doido, você quer gastar todo o doque, seu safado, agora você perde aqui na rima aliada O problema que rouba a roupa dos outros gols mais cigarros Já viste se tu tem roupa, roupa de nego, treba Eu vou dormir ele com as coisas, você vai na calçada Tá fraco, tu é feio, tu quer a antiga levada Ah, tu quer me gastar, eu curto clima Não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada. Aham... Caralho... Ta noai lá 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 lá... Ta nojando o carro. Que isso comejaume. Que vi é não, wua, ta louco, ta louco Porra... E o bagulho é sério quando tá acromisando Tu quando vai ter sem camisa por baixo, o preto em tua camuflagem E o bagulho é sério, esse é o desafio Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Um, dois, dois, quatro, quatro, cinco Pega a daya, minha pirocra aí, daqui a você sorrindo Você tá ligado, que eu rio no entron E embaixo do cachaco, ele usa D qui do Uhul Que bom, moleque, deixa eu te falar, olha aí A mão é da racinha de brincar Soleta, uma rapaziada pra bevê E aí, sua letra aí, vamos ver se alguém vai entender Sim, liga no meu papo que eu vou ter que te falar Dog junto ao Toroshi Não consigo respirar, repelizo meu Deus Mas eu fui como você, papo Os dois respiram, pô Algo do planeta Tom e o Toroshi no caminho Agora eu vou imitar Peraí, junto já fico Ê, Ê Torço, letra, bom, ô Sem K, ô A morte é da rainha de brincar Agilete para o dono e se cortar A morte é da rainha de brincar Agilete para o dono e se cortar O bagulho do bebê sem capelo e se cortar Caralho, ia falar de cortar o paleta Mas ia te ofender Foi mal viado Eu vou tocar também Se já tocou, eu vou tocar Aí, aí Eu vou fazer uma festa, teu nome já tá na lista Quando tu cortar o cabelo, eu vou dar o rolê com o dentista Aí, aí cada um ajuda o outro Eu sou um escroto, mas você pede a... Olha só seu estilo Jogo pra cacete Menor, parece até um assaltante de esquete E um bagulho acero, você passa vergonha Ele é um Blade Caçador de maconha Ah, caceteu de maconha Você pega E passa vergonha Com o seu intuito Participar do comercial Vai dar bem e falar Você vale muito É o Blade E não é dois pra depois Então é tipo invocação Vou dar o dois Já explica E aí, filho Dá duas voltas e termina Já tá em 10 minutos já Já tá 10 minutos Olha só, menino Eu tô tão curando Já tá ligado Dá outra volta, só Aí, eu tô trofo e lá Cuidado com o dedo Tô com a gente, a danar não Foda-se Ninguém liga Eu tô pra muito liga Aí, eu tô dando De novo Ninguém liga E o bagulho é sério Esse não é meu cruque Pela tua cara fodida Você é o Fred Kruger Doente é King of Fight E não vou dar o Supremo Assiste o filme do Doug A invocação do emo Paraca, mano Você é o Fred Kruger Você tá ligado Que você pegar na rima Já é o Fred Kruger Não se ilude Quem quer ver o Jeff Kruger Vai no seu letrano Calderão ou do Rude Que o bagulho é bom Não vai não falar pra tu Jeff Kruger Matou Manuco Pra finalizar Se vocês quiserem ver Pelé e Jeff Kruger Só ligar pro comercial do Proerd Drogas, nunca mais Ah, caralho Entendeu? Se vocês quiserem ver Knust Mês que vem vai abrir Doção pra acerê Tá ligado? Muito boa iniciativa 087-2007 057-2007 057-2007